Eu vou agora ao vivo a redação do nosso Portal Dia, falar com ele o nosso amigo Tasso Cruz, que é quem vai trazer as atualizações do maior e melhor portal do estado do Piauí. Boa tarde, Tasso Cruz. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Valbert, a gente chega trazendo os destaques do nosso líder em credibilidade na internet, o Portal Dia, e a gente começa falando sobre mais uma operação no shopping da cidade, Valbert. E hoje pela manhã, uma operação integrada, Polícia Civil, Militar e Federal, os três órgãos intereditaram vários boxes lá do centro, no shopping da cidade. É um desdobramento daquela operação que apreendeu vários aparelhos de celulares roubados, estamos vendo aí a matéria da nossa repórter Isabela Lopes, e vários aparelhos foram encontrados no primeiro momento dessa operação, e hoje o desdobramento da operação Interditados 2. De acordo com a informação, Valbert, da sétima delegacia de polícia, um fato praticado no dia 1º de fevereiro, um roubo que levou a desencadear essa operação, e vários elementos foram investigados, dentre eles o furto e o roubo de celulares, e o descaminho, que é quando a propriedade, o celular ou qualquer que seja a mercadoria, é colocada dentro do território brasileiro sem que haja o pagamento devido dos impostos. Então, estamos vendo aí os registros desta operação que ocorre no shopping da cidade, o Portal Dia trazendo os detalhes, daqui a pouquinho no Jornal Dia News mais informações. Mas a gente sabe, né Valbert, tem muito cidadão de bem, muito trabalhador sério no shopping da cidade, e esses trabalhadores sérios pagam por esses, né Valbert? Eitaço, aqui a gente sempre frisa essa questão, quando se fala em apreensões, principalmente ali no shopping da cidade, que muitas pessoas sérias, de verdade, que ali é a sua única fonte de renda, acordam cedo, vão para a luta, trabalhar para sustentar a família, e são pessoas dignas, merecedoras do nosso respeito. Mas infelizmente, no meio daquelas pessoas dignas, merecedoras do nosso respeito, tem aquelas pessoas que infelizmente mancham ali a imagem da classe, que foram justamente essas pessoas que foram abordadas hoje pela polícia com práticas erradas. Vários, alguns blocos sendo interditados, Valbert, participaram da operação, como eu disse, a superintendência de operações integradas, a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar e a receita federal. A gente já vem tratando aqui, já trouxemos até delegados aqui para falarem sobre a situação. Esta tem sido, Valbert, uma das principais linhas de trabalho da polícia civil, porque muitos roubos de celulares, muitos assaltos, acabam tendo como destino esses aparelhos, aquela região ali da Praça da Bandeira, do shopping da cidade, e a Secretaria de Segurança, para combater esses roubos de celulares e os crimes, que infelizmente, às vezes, acabam até em um homicídio, um disparo é feito, então, tem tomado essas medidas de combate à receptação. Se tem alguém que rouba, é porque tem alguém que compra lá na frente. Então, a polícia tem atuado para combater a receptação. Outra informação importante de hoje, Valbert, Eu estive acompanhando, junto com a nossa repórter Maria Clara Estrela, nosso repórter cinematográfico Assis Fernandes, repórter fotográfico Assis Fernandes, um caso que assustou quem mora ali na região central da capital, hoje pela manhã. Uma casa desabou, Valbert, uma casa antiga ali da região central de Terezina, desabou devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias, e a rua precisou ser interditada ali na região central. O imóvel, ele fica, estamos vendo aí os registros do nosso repórter Assis Fernandes, o imóvel, ele fica no cruzamento da rua 24 de janeiro com a rua Desembargador Freitas, bem na região central ali da capital, e devido ao acúmulo de chuva... Sobe a foto, por favor, pode sobe a foto. Pode baixar um pouquinho aí, Geise, para a gente acompanhar como ficou a rua. Olha aí, Valbert, muito material de construção que caiu pela via e a via precisou ser interditada. A Defesa Civil estava lá no momento em que a gente chegou para fazer a cobertura. Estamos vendo aí trabalhadores da Defesa Civil de Terezina. E, Tassi, na verdade é que hoje o nosso centro histórico está cheio de casas abandonadas e pelo fato de não poder derrubar aí, de fato, essas construções, tem muita gente deixando cair de propósito para fazer estacionamento. É, infelizmente. É, infelizmente, porque tem muitas casas abandonadas e pessoas, moradores de rua, se apossando aí dessas moradias e o dono não está nem aí, não. E a gente pede aqui que seja feita uma fiscalização aí no centro de Terezina, porque até o prédio, o antigo prédio da Justiça, a lei é por trás dos corrigos, está abandonado, você passa lá e vê a situação. Então, naquela área ali, ali tem terreno, gente, cheio de mato, que é a cerca de arame no centro da cidade. Então, a partir daí, que a fiscalização seja mais feita, que a fiscalização seja mais precisa e que as pessoas... Porque tem um dono. Tem um dono. Se alguém chegar bem, fazer uma moradinha, não estante o dono chega. Então, que possa punir os donos dessas casas e terrenos abandonados aí no centro de Terezina, entendeu? Para a gente evitar esse tipo de situação aí. É, estamos vendo aí mais uma vez os registros do repórter fotográfico Cassis Fernandes. Parabéns pelas fotos, Cassis. Essa casa, Valbert, ela vem sendo monitorada pela Defesa Civil. A região ali já havia sido isolada há mais de quatro meses. Eitaço, meu irmãozinho, monitoramento é para se evitar chegar onde chegou. É um paliativo, né? Olha, se vai passando uma pessoa aí, uma criança que vem da escola... Uma tragédia. Como já aconteceu bem aqui no Monte Castelo. Graças a Deus não ia passando ninguém nesse momento aí, gente. O monitoramento é para se evitar que esse tipo de tragédia aconteça. Agora, se ficar só olhando, de longe, aí, meu amigo, se não fizer nada, não punir ninguém, aí acontece isso aí, aí para mais longe. De acordo com a Defesa Civil, Valbert, esta casa estava em processo de tombamento pelo IFAM. Ainda não tinha sido concluído o processo. E como esta aí... Ela tombou, foi sozinha. Infelizmente, ela acabou tombando de vez. E como esta casa aí, Valbert, existem outros 400 imóveis. Só no centro? Só na região central da capital. Então, acaba que dá medo, né? De andar em algumas vias ali. Em algumas casas pelo centro. Mas o Portal Dia acompanhando e a Defesa Civil alertando. E claro, como você bem disse, né? Tem que cobrar do proprietário que faça a manutenção o mínimo de segurança para que se evite tragédias, né? Felizmente, ninguém estava passando aí no momento. Não tivemos uma tragédia maior. Só a rede de energia que foi atingida. Mas esses são os principais destaques, Valbert. Um grande abraço a você. Um grande abraço a quem nos acompanha em casa. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Rota do Dia. Obrigado, né? E aí